O Fizzle, atualmente, tem o segundo lugar na leaderboard, se não me engano, o tempo dele é um sub-11, e o Meleca tem um tempo de 11 minutos, e nesse jogo, o seu tempo, o seu melhor tempo pessoal, não é algo que faz muita diferença, devido à natureza mais punitiva de Bomberman. Então podemos ver coisas acontecerem. E fazer uma chicagem aqui, se os Burmets já estão prontos. Então é isso, Bomberman aí, estamos no aguardo dos nossos competidores. Vamos fazer a contagem aqui. Bomberman aí, vamos lá. Beleza, já estão liberados os nossos runners aí, nessa nossa maravilhosa race. E eu não sei se isso está acontecendo na stream, mas o jogo não está saindo som. Ah, está assim, está assim, está assim. É que o Fizzle não estava mexendo nada ali. Deixa para lá. Beleza, o Fizzle ali. Os dois ali aguardando, né? O time do Bomberman 5, ele começa assim que você seleciona o seu arquivo, e termina assim que a gente dá o hit final no final boss. E a primeira fase que eles estão agora, é a fase mais... onde eles vão passar o maior tempo, ou o menor tempo, né? Dependendo de como o jogo ajudar eles. Porque existem itens, né? E no Bomberman, a gente tem itens acumulativos. Você pode pegar, né? Você pode aumentar o número de bomba que você tem, o seu fogo, e aumentar a sua velocidade com patins. E eles querem achar esses itens nessa fase. E esses itens, eles são fixos, porém as suas localizações, elas são aleatórias. Então, o que eles querem fazer é pegar esses itens nos primeiros blocos possíveis. E o Fizzle acabou conseguindo fazer tanto uma execução melhor ali, né? Da primeira fase. Quando teve a RNG bom, o Meleka, ele se complicou um pouco, morreu, perdeu algumas vidas. E isso pode ser um problema, né? Porque o Bomberman, ele tem uma natureza muito punitiva na sua run. E quando você morre, você perde todos os itens e o Meleka ali... Ele optou por não fazer, né? O abuso de bombas. No Bomberman 5, quando você spawna, você tem... Uma quantidade de iframes e você pode fazer o... Nome lá do Bomb Abuse. Onde você sai explodindo. Utilizando a sua invulnerabilidade. E o Fizzle, ele tá sendo bastante cauteloso ali com as suas bombas. O Meleka igualmente, né? Porque eu acredito que o Fizzle, ele não quer perder uma vida. Perder vida não é algo muito legal, porque os chefes desse jogo, eles são bem perigosos. E agora o Fizzle ali vai lutar contra os... Contra esses inimigos aí, esses sorvetes. E o que a gente quer é acertar mais de um por vez. Porque o iframe deles, a invulnerabilidade deles é... É bem demorado, então... Se a gente conseguir sincronizar todos os inimigos juntos ali... É o melhor. Né? O Fizzle, ele fez muito bem ali. Ih, nossa! O Meleka morreu de novo. Cara, isso pode ser complicado pro Meleka. Tá com zero vidas. Então... Se o Meleka der game over, pode ser complicado. E a gente vê ali na tela do Fizzle agora, o nosso primeiro boss. O cachorro. Provavelmente um dos chefes que... Não só arruinou a infância da rapaziada aí que tentou jogar isso aqui. Mas acredito que seja o chefe mais punitivo da Run. Né? Ele é bem chato, porque a localização que ele vai é aleatória. Onde ele vai posicionar a mina é aleatória. E a gente quer que ele fique sempre entre as casinhas. Ih, o cachorro se matou ali. O Meleka já conseguiu eliminar o cachorro. Né? Teve um pouco de azar ali, mas... O Meleka tá vivo. É isso que importa pra gente nesse momento. O Meleka permanece bem. Nossa, cara! O Meleka matou o Black Bomber. E algo que eu acabei não observando nesse jogo, mas... Nessa fase que o Fizzle tá agora, tem um item, né? Que é o All Pass. E esse item só aparece nessa fase se você ter o segundo jogador na sua tela ali. Se você ter o segundo jogador em campo. E a gente vai perceber isso agora no Meleka. Que não vai ter o item de atravessar a parede pra ele. Porque ele não tem o Black Bomber ali. Então vai ser um time loss aí pro Meleka em relação ao Fizzle. Pode ser um pouco complicado. Vamos ver como é que ele vai fazer essa run dele sem o item de atravessar a parede. E essa também é uma das razões, né? Que a gente quer ter o segundo jogador. A gente não pode controlá-lo. Porém, a gente pode fazer ele aparecer de novo. Caso ele morra. E a gente vai usar ele pra conseguir mais itens durante as fases. Porque mais itens aparecem nas fases por ter o segundo jogador. Né? Porque o jogo meio que entende. Ah, tá jogando de dois. Vou te dar mais itens aqui. Tranquilo. E o jogo faz isso. Mas como o Meleka não tinha o segundo jogador ali. Ele não recebeu o seu All Pass. E o Fizzle ali tá sendo bem cauteloso ali. Respeitando bastante o Dave Bomber. E... É, o Meleka pode tá chegando. Nossa! O Fizzle ali reagiu bem rápido ao... Ao link de bombas dele ali. Conseguiu sair... Sair pra longe do... Da explosão a tempo. Tá com bastante speed. Então reagir foi bem... Bem tranquilo ali pra ele. Enquanto o Meleka tá avançando aí. Pelo Mundo 2. Já chegou aí no chefe. Por enquanto temos... Uma tela de diferença entre os dois. Vamos ver como é que o Meleka vai fazer essa luta do... Do... Do Dave Bomber. Né? O Meleka tá com zero vida. Ele não quer da Game Over aí. Se ele der Game Over... Pode ser um problema. Ele vai ficar... Muito... Atrás nessa... Nessa run. Porque quando você dá Game Over nesse jogo. Você perde... Todos os itens. Literalmente... Todos os itens... Que você tem. Acumuláveis ou não. Então o Meleka ali tá sendo bem cauteloso. Mando bastante cuidado pra não morrer ali pro... Nosso querido Dave Bomber aí. O Meleka conseguiu ali lidar com ele. E agora o Fizzle. Aí na boss fight do... Do Pirate Bomber. O Pirate Bomber, ele... É um chefe bem... Bem chato. Porque é uma luta dupla, né? Você tem ele e o... E o lacaio dele. Lutando lado a lado. E cara! O Fizzle fez uma luta praticamente perfeita ali. E cara... Pode ser difícil pro Meleka alcançar. Mas... O Meleka, ele tá... Ele tá usando muito bem... O seu... O seu abuso de bombas. Né? Enquanto o Fizzle aí... Não acrescente. Tá... Usando e abusando da sua luva aí... Que ele pegou na fase anterior. E vamos ver... O Meleka vai pegar o cachorro ali. Pegou o cachorro. E essa cachorra amarela... Ela é um dos cachorros mais fofos do jogo. Na minha opinião. E... Ela é inútil. Infelizmente. Né? E agora, cara... O Meleka vai ter que correr atrás do prejuízo aí. Vai ter que fazer uma luta boa do Pirate Bomber. Se ele quiser... Né? Continuar. Se ele quiser... Não perder muito, né? Tempo em relação ao Fizzle. E... É, ele tá... Tá complicado ali. Conseguiu matar o Lacaio. E beleza. Já finalizou o Pirate Bomber. Eu acho que foi bem ok a luta ali pro Fizzle. Fizzle não, pro Meleka. E o Fizzle acabou de finalizar o... O... Como é que era o nome dele, velho? O Iron Mask. O Iron Mask, ele é um chefe que... Acabei não falando, né? Ele tem uma manipulação. Que a gente sempre tá com uma bomba lá em cima. E depois... A gente fica sempre manipulando ele dessa forma. E... O Fizzle acabou pegando o portal ali da direita. Eu acho que isso foi mais pro preferente. O portal da direita, ele tem uma bomba remota de backup que você pode pegar. Acredito que o Fizzle, ele foi mais pro safe, né? Porque o portal da direita me parece ser mais seguro de executar. Então, o Fizzle acabou preferindo ele. E agora o Fizzle tá ali provavelmente o que seja uma das fases mais absurdas do Bomberman, cara. Ela é uma fase assimétrica. Ela é muito estranha. Mas o Fizzle aí... Como eu não quis que a gente visse por ela por muito tempo. Já fez ela ali bem rapidamente. E agora essa fase que o Fizzle tem... O que o Fizzle tá agora... Ela tem uma manipulação. Que ele pode fazer. Ele pode matar esses dois bichos ao mesmo tempo. Não é uma manipulação, né? Cara, eu não sei exatamente o que eu vou chamar isso. Mas é uma forma de você executar a fase rapidamente aí. Acredito que a palavra correta possa ser macete também. Mas eu acho que macete é muito... É, pode ser um macete aí, né? O truque pra você passar essa fase rapidamente é você jogar a bomba ali no... E o Fizzle acabou passando ali a penúltima fase. E agora ele tá no final boss, cara. Final boss desse jogo... A primeira fase dele... Ela é totalmente auto-scroller, cara. Pode colocar qualquer pessoa pra fazer ela. Que não vai fazer diferença nenhuma. Essa fase... Essa fight, ela é bem... É bem Resident Slipper no geral. Porque... Quando você tá com uma bomba remota, nada pode te... Nada te apresenta perigo, então... Nossa, o meleca ali se complicando com os rádios. Os rádios ali... Tocando umas músicas complicadas ali pro meleca. Enquanto fiz, eu finalizando a primeira fase do nosso final boss agora. E o final boss, ele... Tem três fases. A primeira fase, o Terroring tá dentro do relógio. Não é porque o Terroring, acho que ele é um Senhor do Tempo ou algo assim. Não sei a lore do Mumberman, mas... Provavelmente é isso. E... Aí essa segunda, ele tá dentro desse... Esse Megazord aí, essa... Esse robô. E... A gente pode... Na segunda fight, a gente pode otimizar. A gente pode dar Double Hit. Nelphys ali fez muito bem. Tá pegando o RNG mais fácil de acertar o Double Hit. Tá muito bom por enquanto. E o meleca... Morreu. Nossa. É, o meleca morreu ali na fase do ovo. E... Acabou forfeitando ali. Então temos praticamente 1x0 pro Fizzle agora. E com isso temos o Fizzle aí no... No Terroring. Na terceira fase do Terroring. E tem um quick kill bem interessante, que é só você tacar a bomba. E o Fizzle fez um F ali. Pagando seus respeitos ao Final Boss. Bom, essa foi a race aí. Fizzle aí fez um... Cara, um 10x48. O que... Não é um tempo ruim. Provavelmente... Foi um dos melhores tempos do torneio até agora. Então o Fizzle aí mostrando... Todo o seu trabalho aí. Um Bomberman 5. Acredito que seja... Provavelmente seja um oponente bem perigoso aí... Para as próximas... Próximas Brackets. E é isso. Vamos ficar no aguardo aí... Para ver se os nossos uraneiros estão prontos para a próxima partida. Para a próxima partida. E é isso. Para ver se os nossos uraneiros estão prontos para a próxima partida. E é isso. É isso. Eles estão prontos. Então já vou fazer a contagem aqui para eles. Liberados aí agora nossos runners Então já teremos a próxima race Logo a seguir E essa seleção de arquivo aí Ela é bem... Ela é bem vazia Por assim dizer Não tem nada Não tem nenhuma musiquinha Tocando ali de fundo É uma pena E beleza Começamos aí E o Fizzle acabou errando o timer ali Então ele vai... Ele vai ter que... Ele vai começar de novo Mas não tem problema A gente sinca depois E aí voltamos A primeira fase aí É uma fase que é... Cara, é um... Essa fase é um carrossel Tem muita coisa que pode acontecer aí E eles querem sair dessa fase Com bombas Fogo E pelo menos um patins E o Fizzle já deu... Cara, ganhou na loteria ali Começou com três bombas O Meleca conseguiu uma boa sorte de itens ali de começo Então... Olhando daqui O start do Fizzle e do Meleca foi muito bom Apesar de que... Novamente a gente viu uma certa... Uma diferença ali na execução Na execução do... O Fizzle acabou sendo... Um pouco melhor Então o Fizzle já tá na frente Ih, o Meleca! Acabou! Ah não, não morreu não Não morreu não Tudo bem Pensei que o Meleca tinha morrido ali Tudo tranquilo? Eu ouvi o Black Bomber na tela do Fizzle morrendo Eu pensei Cara, o Meleca morreu A tela ficou preta ali Mas tá tudo bem O Meleca só passou de fase E... E como tá essa diferença de tempos Eu não sei exatamente dizer quem pode estar na frente Visualmente o Meleca tá na frente Mas a gente tem que lembrar Que o Meleca tá 25 segundos adiantado do Fizzle Então... A gente precisou dar um ponto de referência Vamos ver aí Mas o Meleca me parece Tá com a... Tá com a dianteira aí Vamos ver Meleca... Meleca vai dar fade no portal 2 e 10 Vamos ver quanto é que vai ser pro Fizzle E agora o Meleca tá no final boss E ele se matou pro cachorro O cachorro pegou o chute dele E o que o Meleca fez foi uma atitude consideravelmente inteligente Porque se o cachorro roubar o teu chute É só tu... Cara... É melhor tu te matar Pra poder recuperar o chute Ao invés de tentar passar de fase sem ele E agora o Meleca finalizou o cachorro E eu acho que eu acho que essa é a chance aí do Fizzle Construir vantagem... Construir vantagem... Nossa... O Fizzle morreu ali pra mina do cachorro Equalizando aí a troca Então... Eu diria que... Eu até... Eu até perdi... Nossa... O Fizzle quebrou a... Nossa... Cara... A situação tá difícil pro Fizzle ali O Fizzle acabou explodindo o chute Rapaz... O Meleca... O Meleca não tá nem aí Segue o jogo dele Tá gigante ali Já tá na fase que ele vai pegar o... O seu All Pass E o Fizzle vai ter que tomar cuidado agora, hein Um Game Over no cachorro Pode ser bem problemático O cachorro não tava brincadeira E... Nossa... O Fizzle morreu, mas... Tudo bem... Ele... Pegou uma vida extra Então não vai dar Game Over E é isso, cara O cachorro sendo o cachorro aí Complicada a situação ali pro Fizzle O cachorro... Ele... Eu acho que ele é um dos... Sem dúvida um dos bosses E... Ele é o... O... É o... Como se... Cara... Como é que eu poderia dizer? Ele é o ripador de runs Né? Então a gente tá vendo ali no Fizzle O que ele pode fazer com... Com qualquer um Já vimos isso acontecer no torneio Então o cachorro é impossível E o Fizzle deu Game Over Rapaz... Complicada a situação ali pro Fizzle E... Pode ser a dianteira do Meleca, hein Meleca ali... Quer nem saber Continua avançando ferozmente ali Vai derrotar o... O Dave Bomber agora Também conhecido pelos mais íntimos Como o Chiteiro Reverso Ou... Chiteiro Mafioso E o Meleca tá fazendo um bom trabalho ali De prender o Chiteiro no... No meio da bagunça E enquanto isso O Fizzle corre Correndo atrás do prejuízo aí Após o Game Over O Fizzle aí... Cara... Meio que respirando por aparelhos Eu diria Não tá... Não tá muito boa a situação pro Fizzle Por enquanto Ele vai ter que contar Com um erro Bem grotesco Do Meleca agora Pra ele poder passar Né? Quase... Eu diria que... Quase um minuto de diferença Entre eles E... O Meleca tá sem o Alpaz Véi... O que aconteceu? Cara... O Meleca tava com o Alpaz Mas ele resolveu fazer Bomber Abuse É uma decisão Um tanto quanto questionável Mas... Né? Acho que não tem muito problema No final ele conseguiu fazer a fase bem rápido E o Fizzle corre atrás novamente Do prejuízo aí Tá buscando o seu Alpaz E o Fizzle Lembrando que o Fizzle Tá voltando de um game over Ele acabou morrendo pro cachorro Então... Ele realmente vai precisar Pegar muito mais itens Do que ele deveria nas fases Então isso... Isso é uma vantagem Que o Meleca vai começar a construir Automaticamente a partir de agora E o Meleca agora no... No pirata O Pirate Bomber Ele é um chefe Bem... É... É uma luta com conceito bem interessante Né? A gente tem o Pirata E o seu Lacaio E quando o Lacaio morre O Pirata tem uma interaçãozinha fofinha com ele ali E... O Meleca ali conseguiu fazer muito bem a luta Pegou a Bomba Remota E eu acho que o Meleca Ele vai permanecer mais seguro aí nessa race Vai levar o cachorro, né? A Rosana nesse jogo aí Pra quem já jogou o Bomberman 3 aí Vai perceber que a Rosana Ela tá um pouquinho radical aí, né? A Rosana aí Que não pula mais naturalmente Ela ganhou um pula-pula Né? E a gente vê o problema que o Fizzle tá tendo aí E... Cara! O Meleca inventando stretches ali Entrando no meio do... Cara... Não... Eu preciso anotar isso que o Meleca tá fazendo, véi Isso ali é muito gênio, véi Foi muito interessante ali Meleca inventando estratégias novas aí Do Bomberman E vamos ver como é que o Meleca vai manipular o... O... O Iron Mask Cara, o Meleca tá optando por uma manipulação diferenciada ali Ao invés de usar o... A sua luva pra manipular o boss O Meleca tá manipulando o chefe no chute E... Bom... Se funciona Não vejo por que não E... Funciona? Cara... Nossa! Enquanto isso o Fizzle Tendo problemas ali Já foi derrotado pelo... Pelo... Pelo chuteiro reverso ali Complicado, cara O Fizzle ali tá... Tá bem... Tá bem complicada a situação pra ele Porque ele... Voltou no Game Over Ele não tá com os itens que ele queria tá E... Isso é ruim Então... Vamos ver, né? Bem tudo pode estar perdido E... Enquanto eu tava comentando um monte de coisa aqui E... A gente teve um raid aí Da Speed Game em Português 1 Tinha bem-vindas aí Speed Game em Português 2 Aí, então... Pra quem vê aí da Speed Game em Português 1 Speed Game em Português 2 É tipo a 1 Só que... Um número a mais Então... É isso E... Exato, velho Os controles Os controles E o Fizzle Acabou de... Game Over no chuteiro E... Cara Tá ficando cada vez mais complicada a situação ali pro... Pro Fizzle Meleca ali Gigante Destruindo as fases e tudo ali Já passou da fase... Da fase feia Exato, cara A Speed Game 1 A Speed Game em Português 1 Tava tão boa que... A gente teve que fazer uma 2, velho E... É isso Meleca ali Ah O Meleca não tem a bomba Nossa O Meleca não tem a... A Luva Azul Pra fazer uma nip, velho Fazer uma nip Sei lá É o negocinho lá, velho O macete Enfim Matou ali o ovo Não vai querer pegar o ovinho Meleca aí High Stakes Quer nem saber Vai... Vai fazer a próxima fase Otimizada Será que vai ser otimizada o suficiente? Ih, rapaz Meleca vai ter que tomar cuidado ali Não matou os caminhão Meu Deus Meleca Meu Deus Cara, o Meleca tá... Tá vulnerável ali Não sei o quão problemático isso pode ser Meu Deus Nice Meleca ali Cara, correndo todos os riscos Mas... Tá tudo bem Meleca resolveu... Meleca resolveu... Resolveu os problemas ali E agora o Meleca... Meleca tá no final boss E... Pode ser um pouco problemático pra ele aí Pode ser um pouco problemático pra ele aí Vamos ver... Vamos ver... E agora na segunda... Na segunda fase do final boss O Meleca quer acertar o... O... Double Hit Ele quer acertar dois danos por ciclo no final boss E o final boss dando o melhor RNG ali pra ele E acredito que esse seja o último ciclo pro Meleca Era o último ciclo... Ô, não é... Ô, velho... Quanto ciclo, mano... É... Enquanto isso ali o Fizzle... Pegou o cachorrinho azul aí... O cachorrinho com a camisa do Flamengo Pra quem não sabe aí... Essa aí... Essa camisa aí que o... Que esse Lui usa... É a camisa do Flamengo E... Aparentemente ali o Fizzle tem alguma coisa contra flamenguistas Porque... Ele acabou matando o cachorro Infelizmente aí... Heap... Heap cachorro flamenguista aí E agora o Meleca aí na terceira fase do final boss Fazendo um backup De... Dar o soco no boss ali Pode dar certo, pode não dar O Meleca ali parou o tempo Deu o final hit no final boss e... Time pro Meleca aí Treze minutos cravados ali Só tem um ponto dezesseis ali Mas é só a gente apagar E é isso... Um a um... Pro Meleca... Meleca contra todas as possibilidades aí Apesar da... Apesar da maior experiência do Fizzle com o Bomberman Meleca aí mostrando que... Tá aí... Que... Não vai se deixar abalar Conseguiu... Ganhar aí essa partida E... Ele é pra sumbrar, né? O cachorro é impossível, velho E bom... Vamos ver ali se o Fizzle vai optar por terminar a sua run Ou ele vai... Direto pra próxima Acredito... É, o Fizzle ele tá... Tá dando alt tab ali O Milde Acho que... Nossa... O Fizzle se prendeu, velho Nossa... Velho... O Fizzle se prendeu ali dentro do... Era do portal, coitado É... Situação difícil Resetou o timer Bom... Tivemos... Fizzle aí Vai pra próxima É uma run curta mesmo Então acredito que o Fizzle não queria estender isso mais do que deveria Então... Tudo bem Entendo a decisão É... Então é isso Vou ver se eles estão próximos pra próxima україн maintained Asi Ah, tá... É... 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 Então... É... 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 Beleza, já estamos liberados aí Já vamos para a próxima partida A próxima partida aí Que vai ser o desempate Difícil e meleca aí Vamos ver aí quem vai levar Quem vai avançar aí Para as semifinais do torneio E quem vai cair ali Para a fase 3 dos perdedores Então essa última partida aí Vai ser um tudo ou nada aí Lembrando que o perdedor dessa partida Ainda terá uma chance de avançar E possivelmente ganhar o torneio Indo para a Losers Então não é o fim do mundo para o meleca O meleca aí se perder Não vai para casa Vai ali para a fase 3 da Losers E é isso, já começamos aí A última partida decisiva aí Entre os runners E como sempre aí A primeira fase do jogo Que é uma das fases mais Com mais coisa do jogo Que a gente quer sair daí Com vários itens E muitas vezes esses itens Eles estão em lugares Que a gente não quer que eles estejam Até porque No Bomberman 5 A localização dos itens Ela é totalmente aleatória Então Nem sempre A run vai ser a mesma coisa Às vezes você vai pegar um item ali Num lugar que você nunca viu antes Então por isso que a gente Até vê Mesmo nas telas dos runners A gente vê essa Essa pequena diferença Ali o meleca Está tendo um pouquinho de azar Ali com os itens Ele está com uma bomba só E vai optar por fazer As próximas fases Com uma bomba só mesmo Enquanto o Fizzle Está Está gigantesco ali Está Está avançando aí Com tudo Fez um double kill Ali matou a Matou a bolacha E o E o Pac-Man Ao mesmo tempo Então muito bom ali A A fase ali do Fizzle E o meleca avançando aí Praticamente uma fase De diferença entre eles Mas o Fizzle já está Já está quase acabando Essa outra fase Que ele está agora Então Vamos ver O cachorro O cachorro sem dúvida Nossa O Fizzle ali Morreu para o sorvete Na verdade Ele morreu para a própria bomba E vale lembrar que Bomberman O seu maior inimigo É as Brombas As bombas Que você mesmo coloca Porque você pode Acabar morrendo para elas Mas o Fizzle ali Conseguiu terminar A 1.12 Enquanto o meleca Está entrando na fase E a gente pode perceber Agora que o meleca Só tem uma bomba Então Isso pode ser um problema Se o meleca Não conseguir bombas Nessa fase Ele vai perder um tempão Em vários lugares Até mesmo na luta Do cachorro E falando no cachorro O cachorro ali Está bem Cara O cachorro está Está querendo se exibir Ali na tela do Fizzle É o Fizzle Tentando usar as As suas técnicas Proibidas ali Proibidas ali De metal mode Beleza Nossa O Fizzle Ele fez um Ele fez um Ronan ali Muito bem E acertou o cachorro Mas Difícil Beleza Matou o cachorro Vamos ver Vamos ver E o meleca Está no cachorro E morreu Para o cachorro É Complicado O meleca Ele pode Ele pode ganhar Um pouco de tempo Em relação Ao Fizzle Agora Se ele Conseguir matar Esse cachorro Bem rápido Lembrando que O Fizzle Ele não morreu No cachorro Mas demorou Um pouco Para ele matar Então Vamos ver Mas acho que Vai ser um pouco Difícil ali O meleca Indo um pouco Mais safe Enquanto o Fizzle Está Está na fase Onde ele vai pegar Um dos itens Mais importantes Da run Que é o Alpass O Alpass É um item Que ele é muito Bom para Atravessar Na verdade A utilidade dele É atravessar a parede E acho que O Fizzle Acabou estourando Ele Será Vem Nossa Acho que O Fizzle Estourou O Alpass É Isso Cara Isso pode ser A oportunidade Que o meleca Precisava Vamos ver Como é que O meleca Vai trabalhar Com isso Agora O Fizzle Está sem o item De atravessar a parede Então O meleca Vai ter uma certa Vantagem Sobre ele Nessas fases Agora Não tem tanta diferença Porém Nas fases Seguintes Tem muita diferença E o Fizzle É Isso que aconteceu Com o Fizzle É algo que acontece Quando você grinda Bastante o jogo Ele pensou Que ele tinha Um Alpass Mas ele não tinha Então Acabou Tendo a memória muscular Ali Mas Não tinha item Então ele Acabou morrendo Mas não tem muito problema A morte Só faz você Perder a vida Ali Você Perde alguns itens Não acumuláveis E o Fizzle Ali Cara Mandou mais uma técnica Proibida de Battle Mode Ali Então é Feels Bad Nesse jogo Você Quando você morrer Tipo E não ter nenhum item Acumulado Não Mas tipo Eu digo assim A vida Ali do jogo Do contador Tem as vidinhas E tal Tu só perde ela E perde Sei lá O chute Como o Fizzle Ele não tinha O Alpass Não teve muito problema Ele morrer ali Do que teria Se ele tivesse O Alpass Porém o Meleca Ali Tá gigante Ali Explodindo tudo Optou por não pegar O chute Meleca aí A qualquer custo Querendo Alcançar O O Fizzle Vamos ver como é Que vai ser Ali a luta Do A luta Do chuteiro Do chuteiro Reverso Ali pro Meleca Meleca ali Fazendo uma stretch Mais diferente Ali Tá fazendo a stretch Do L invertido É Cara Eu adoro Esse Cachorrinha Ela é muito bonitinha Mas É triste que ela seja Tipo Inútil Assim Pra run Mas Ela é muito bonitinha Ih rapaz Eu fiz eu Tendo problemas Ali com os Homem de Neve Tá complicado Ali Vai pegar o cachorro Será Pegou o cachorro Pegou o chuteiro Ih rapaz Meleca 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 Tá como Tá chegando Vamos ver se a execução do Meleca Dessa fase for um pouquinho melhor que a do Fizzle Se ele conseguir matar os Os bichinhos ali mais rápido E foi Muito bem Muito bem A gente vai ter o Meleca E o Fizzle Bem próximos aí Um do outro Ih rapaz O Fizzle Tá se complicando O Parate Bomber E um problema que o Meleca vai ter agora É que ele Tá com o cachorro O que significa que Quando você tá montando no cachorro Obviamente suas mãos estão ocupadas segurando o cachorro Você não pode arremessar bombas E eu não sei se o Meleca vai querer abandonar o cachorro Pra poder usar a luva Né Isso pode dar uma vantagemzinha tática geral aí pro Fizzle Vamos ver o que o Meleca vai decidir Né Se ele vai carregar esse cachorro o tempo todo Tipo Assim Eu não me importaria Porque eu acho o cachorro bonitinho Mas aí É uma speedrun né Então eu acho que Infelizmente Ela perde tempo Por você ter ela Então Complicado Fizzle ali fazendo a manipulação invertida ali no No Iron Mask Novamente temos os runners Os dois runners na mesma luta E a execução deles aí Que vai dizer Quem vai ganhar mais tempo aí E o Meleca ele tá fazendo novamente a sua Sua manipulação ali com o chute Mandando a manipulação do Ronaldinho aí E olha Olhando daqui Eu acho que a boss fight do Meleca foi um pouquinho melhor Do que a do Fizzle Ou não sei se foi só impressão minha Nossa Fizzle se complicando ali na fase dos relógios E a gente tem os Os runners Os dois runners Tipo na mesma área Só que estão em fases diferentes Porque o Fizzle ele pega uma rota diferente Ali Ele faz essa fase Que é a fase da direita A da direita Ela se você não tem a bomba remota Você pode pegar uma de backup ali Porém O Fizzle já tinha Acho que o Fizzle ele faz essa fase Porque ele acabou Ainda não se Familiarizou né Com a parte Com o lado esquerdo Então acho que Eu respeito a decisão do Fizzle Na verdade De pegar Aquela fase Porque é o que ele tá mais acostumado E o Meleca Passou o Fizzle Por conta da Da Do Alpes Meu Deus do céu É isso velho É isso Agora o Meleca Tá gigante Porém Ele não tem luva Então o Fizzle vai poder fazer Uma nip aí Dessa fase Meu Deus Nossa velho O Fizzle Vai se encar com o Meleca Se encou velho Se encar dos runners Na verdade O Fizzle está Um segundo Na frente Meu Deus É É A execução dessa fase aí Vai Foi o que decidiu Eu acho O Fizzle fez uma execução Muito boa O Meleca ali Mais ou menos Mas cara Olha Isso aqui pode ser decidido Pelo Double Hit No Final Boss Não vou mentir não Se algum deles Errar Double Hit Tem Tem coisa que pode acontecer aqui Mas Né Primeira fase Do Final Boss Não Bom Essa primeira fase Do relógio Cara Ela é bem É bem simples Tipo Cara Não importa quem for tentar fazer essa boss fight Vai sair sempre igual Porque é uma fight simples pra caramba Não tem muito Não tem muito mistério Tu explode a fraqueza ali dele Não tem como salvar tempo Então é isso Primeira fase aí Completa pro Fizzle Vai ser completa pelo Meleca Logo na sequência E agora O Meleca aí Não perdendo tempo Já setando as suas bombas Pra tentar fazer Double Hit Vemos os dois runners Com setups um pouquinho diferentes Pra Double Hit Beleza Ambos acertaram No Double Hit Acredito eu Acho que o Fizzle acertou É O Meleca errou Será? O Meleca errou É Você pode errar até um Double Hit Sem perder muito tempo Nossa É O Meleca tá errando alguns hits ali Mas não tem problema Já foi pra segunda fase E agora A A terceira fase Perdão A terceira fase Terceira fase do Terrorim Tem uma manipulação A gente arremessa uma bomba no Terrorim E ele fica atordoado E quando ele tá atordoado A gente Explode ele Aí depois a gente atordou ele de novo Aí a gente explode ele E é isso A manipulação Ela é bem Bem interessante E GG pro Fizzle 12 e 41 O Fizzle aí Que fez a run Sem o All Pass E o Meleca Na sequência ali Vai fazer acho que um 12 e 53 Beleza 12 e 53 Pro Meleca Cara 12 segundos De diferença Entre os dois Cara Que race aí Os dois deram A vida Nessa race Cara Fantástico aí A race Dos runners Muito bom Muito bom E Pô Isso aí Essa foi a nossa race De Super Bomberman 5 Não sei se a gente vai ter intervio Porque o Fizzle Ele fala espanhol Cara O meu espanhol é horrível Eu não sei se a gente vai ter Alguém pra traduzir pra gente Mas Foi Cara Foi fantástica Esse final Esse fechamento de race Foi muito bom 12 segundos Insano E lembrando agora O ganhador Dessa partida Avançará Para as Semifinais E o perdedor Vai cair Ali Para a Terceira rodada Da Losers Bracket E Irá enfrentar Ninguém menos Que O Ami Que Obviamente É Quem Vos Fala Então Vou enfrentar Uma Meleca Algum dia Desse De Nessa A alternativa E foi fantástica, foi muito, muito perto. Não sei na real se... Cara, eu não sei se a gente vai ter interview, velho. Tô esperando aqui. Se for ter, seria interessante. Mas, cara, nossa, velho. Então, essa é a race, velho. Muito boa. Mas fica aí, né, rapaziada, que... quiser acompanhar mais as races aí. Amanhã vai ter... mais uma race aí do torneio. Teremos Thug Kajota contra Katsu. Então, fiquem no aguardo aí. Para a próxima... próxima partida de amanhã. E aí Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti